Irmão Você sabe o valor Que tem uma alma Jamais os recursos humanos Poderiam pagar O ouro, o dinheiro E a prata do mundo inteiro É pouco demais Pro valor de uma alma Poder comparar Irmão O valor de uma alma Custou muito caro É necessário Sentirmos Por ela Imenso amor Zerando Ensinando E orando E as vezes chorando Devemos Devemos Se ela Devemos Se ela 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 Amém. 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 Amém.